Pois bem, para falar sobre a comemoração do dia da Bíblia aqui em Matão, estou aqui com o pastor Flávio Souza, ele é pastor e também membro dos pastores evangélicos aqui de Matão para falar de mais um evento, o ano passado não houve por conta da pandemia, né pastor? Agora tem essa expectativa para celebrar esse dia aqui em Matão, né? Boa tarde Luiz, boa tarde a toda a população matonense. Nós estaremos realizando aqui nesse espaço do estacionamento do ginásio do 10º Chauzine o evento do dia da Bíblia neste sábado, agora próximo dia 11, e nós vamos iniciar aqui às 15h30 com uma grande carreata pela cidade e às 18h30 com um grande evento aqui com apresentação das bandas, das igrejas, grupos de dança e das crianças. Teremos também aqui uma exposição bíblica com os desenhos feitos pelas crianças, tenho certeza que vai ser uma festa muito bonita. Essa festa ela costuma aí agregar muitas pessoas, né pastor? Com certeza, ela não é fechada aos evangélicos, não é aberta a toda a população, né? Apesar de ser organizada pelas igrejas evangélicas de Matão, é uma união das igrejas, o Copemate é o Conselho de Pastores e o convite se estende a todos, né? Uma festa já tradicional na cidade, tem acontecido todos os anos, porém, nesse ano de pandemia não foi possível realizar, mas esse ano estamos muito felizes e com grandes expectativas para esse sábado. O senhor fala um pouquinho sobre o dia da Bíblia, né? Queridos, o dia da Bíblia, para nós, é um dia super especial, a Bíblia é o livro mais vendido da história da humanidade, é o livro mais lido, né? Eu costumo dizer, Luiz, que a Bíblia é um manual do ser humano, né? Quando você compra alguma coisa, você tem um manual, comprei o celular, eu tenho um manual. E o problema é que a gente não usa o manual. A gente vai usar o manual quando alguma coisa dá defeito, a gente lembra do manual. A Bíblia é o manual do ser humano, é ali que nós sabemos como usar a vida que Deus nos deu. Então, é um dia super especial, para nós uma regra de fé e um dia a ser comemorado e lembrado por todos. Como sendo um manual, né? Tem que ser consultado antes que o problema ocorra, né? De preferência, né? Com certeza, né? Eu acredito que a maioria aqui que está assistindo já teve esse tipo de problema. Você vai lá, compra uma geladeira, compra um televisor e não vê a hora de pôr na tomada e vê que ele está sendo utilizado. Aí, quando alguma coisa dá errado, você olha e diz, por que que está errado? E você diz, eu vou dar uma olhada no manual. Aí sim se lembra do manual, quando na verdade deveria ser lido antes, né? O ser humano, do mesmo jeito, mas a Bíblia tem socorro para tudo. Dizia um pastor muito, mas muito famoso, chamado Billy Graham, saudoso, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. É, premendo isso. Pastor, então, todas as denominações evangélicas, né? Vão participar, mas é um evento aberto a toda a população. Qualquer que seja a denominação que ela professe. Isso, aberto a toda a população. Como vocês estão vendo aqui, o local é cercado. Nós teremos um controle de acesso, teremos aqui todos os protocolos exigidos pelos órgãos de saúde, devido à pandemia que estamos enfrentando. Então, teremos todos os cuidados. Teremos aqui também uma praça de alimentação, teremos um espaço kids para as crianças, um parque de brinquedos infláveis. É uma festa para a família, que todos possam comparecer. Eu tenho certeza que vai ser cremento. E quem já participou dessa festa sabe que ela é muito alegre, né? Com certeza. Tenho certeza que quem participou não vai faltar. Não vai faltar. Com certeza, muito alegre, comemorando esse feito que é o dia da Bíblia, mas também aproveitando para trazer um lazer para toda a família matonense. Não paga nada. Não paga nada. Entrada gratuita, tá? Somente aqui a praça de alimentação e os outros serviços aqui. Mas a estada aqui, entrada gratuita e fazer o convite. Venha curtir conosco, venha comemorar conosco e celebrar esse dia tremendo, que será sábado, dia 11. Obrigado. 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 Obrigado.